Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo! E hoje vamos falar do Saurópode descartado de Jurassic Park 3, mas vambora que o vídeo vai ter que ser rápido. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e compartilhe para todos os seus amigos. Agora, bora! Tem três Saurópodes na franquia toda, que é o Brachiosauro, o Apatossauro e o Mamentisauro. O Apatossauro apareceu no Jurassic World Reino Ameaçado, o Brachiosauro apareceu no primeiro filme do Jurassic Park, e eu acho que Jurassic World Fallen Kingdom e Acampamento Jurássico, que é a sua mais nova aparição, e o Apatossauro apareceu em Jurassic World 1 e 2, e o Mamentisauro só apareceu numa ceninha no mundo perdido. Esse Saurópode novo se chama Datonsauro. Puta réu, que droga! O Saurópode descartado se chama Datonsauro. Ele é um dinossauro que vivia na China, e o seu nome significa lagarto com cabeça grande. Eu acho, pelo menos é o que eu acho, pelo menos é o que eu vi. Câmera, fica direito. Pelo menos é o que eu vi. Ele ia substituir a carcaça de Parasauro Lofo, que foi descartada no mundo perdido, pra essa cena lá do Jurassic Park 3, onde a família Kirby, junto com o Alan e o Billy, eles conseguiram sair daquela cena do avião, onde o Spinosauro atacaram eles, e eles iriam ver o Datonsauro em vez do Parasauro Lofo, e teria toda aquela cena do T-Rex perseguindo eles, e aí... E aí vocês já sabem a história. Eu odeio essa câmera. Cai toda hora. Que saco. Desculpem pelos erros técnicos da câmera. Me desculpem, mas... Câmera cai todo momento. Me desculpe. Eu vou trazer mais vídeos de qualidade aqui pro canal, e também saíram uma coleção de cartas, que colocavam outros dinossauros que não apareceram na franquia. Mas, enfim, eu vou... Isso aí não é tão interessante, que o foco é no Datonsauro. E não, ele não vai aparecer em Domínio, porque o Colin Trevorrow, que é o diretor do primeiro filme do Jurassic World, e vai ser o novo diretor desse filme, Domínio, ele não vai aparecer, por causa que ele desabafou, que falou que ele não era tão interessante. Então, também não pode aparecer em Keep Kro Tensions. Duvido muito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações. Enfim, eu sou o Lucas Antônio, e tchau!